E aí E aí E aí E aí E me obrigada! Vamos que volta na onda. Vamos quebrar tudo no bagulho, certo? Já que é mão pra cima geral. Mão pra cima geral. Mão pra cima geral. Ficar alto, lançado, é batalha de rima. Bota mão 4. Eu sou Felipe Breno, lado Chaudricos. Joga mão pra cima geral. Boa noite, batalha do União Rosa! Cheirou com a mão pra cima, Amaro! A batalha fica como? Na melhor vibe Tirar o cabum pra cima, certo? O que só tem duas opções Qual que cês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se a batalha fica boa Só falta você gritar Vai matar ou vai morrer Morreu ou vai matar E manual Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mata a onda, caralho Oh, 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 oh Tá demorou Eu tenho uma missão E eu me sinto um assassino Se eu tô com o mic na mão Tipo a bala do pente Vai estourar o rojão E hoje na minha frente Eu vou matar o pigão Na melhor rima Que é pra impactar Eu sei que na semifinal É só os pactar E é sempre bom E sempre bom A batalha nossa E hoje se eu tiver pai É só pra cavar sua cova E botar você lá dentro Que é uma cova rasa E eu sei que lá dentro Cê vai se sentir em casa Posso te enterrar vivo Posso te enterrar morto Mas ah, uma laguinha é certo Quem vai deitar é seu corpo Aí 3, 2, 1, e lá Você é um crápula Quando cê tá no ataque Por isso que eu te ataco Contra aqui o Jorge Basque Cê quer cavar minha cova Melhor cavar uma nova Porque cê cavar minha cova E eu lá vivo a sua lápide Fraco, quando eu tô no ataque Eu ressuscito Porque eu tenho amor, rima e fré Em Jesus Cristo Cê tem uma missão Mas por isso que eu rimo Eu te elimino Que eu sou assassino De assassino Estilo hit Por mais que você esteja aqui Sabe que sua alma agora Já pertence ao céu E sua derrota é a vaga como um véu Você é assassino É mercenário É assassino de aluguel Então, independente Do oponente Na minha frente Eu chego a rã com todos os dentes Você é um assassino de aluguel Mas aluguel cê tá devendo Do triplex que alugueira a sua mente Vamos que vamos Ana Rosa Naquele formato De que começou pra que terminou Atenção na votação, família De que começou pra que terminou Barulho pra que gostou Do basquets Ok, diferentemente Barulho pra que gostou Do big boy Virada de 3, 2, 1 1 a 0 o Big Mike, certo? Nós estamos perdidos então Tudo que vou Volta Do big boy Do big boy Boa noite Batalha Rosa Daquele jeito Tá ligado? Tinha levantar a mão Aí aquilo ó Tiago irmão Tá ligado? Daquele jeito É mais uma vez Aí ó Tirar É que a vida é mó da hora Só tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Tinha hora de reclamar Não começa a acontecer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer 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 Pontei Vou te jogar no prédio Passou a rima fraca Ainda não encontrei remédio Cê veio fazer homicídio Fez um atrocínio Porque roubo via brisa E me levantou de tédio Você tá entendendo Que esse que é o fato Eu nem conheço todos Os artigos do estatuto Mas por ser está puto Hoje você vai correr para mim Porque entende mano Que você termina aqui de luto Porque cê é zoado Você é um recalcado E nesse solo aqui Você vai ser enterrado Vou matar o vasco Sua rima é sua moral Acho que seu homicídio Triplamente qualificado Mas qualificadora Não tem problema Depois cê pega o bar Que cê reclama com o da pena Porque o juiz vai bater o martelo Eu vou tomar a minha Mas das suas rimas fracas Eu sinto a pena Mas eu senti a pena Eu vou ser levantado Por matar o meu amigo Eu posso matar Posso fazer o atrocínio Que depois dessa festa Eu vou zerar logo Todos os artigos E eu não ligo Ele falou que sua vida É minha lápide Não pode lapidar Quando eu tiver de luto Cê quer lapidar minha lápide Porque o diamante Até se tiver morto Ainda mais tem valor bruto Essa que é a vida Falou que é assassino De assassino Pode par Eu sou o cara Que ele chama Para matar os caras Que matou O cara que chamaram Para você matar Então vai lutar Não tá Que hoje aqui Cê não vai conseguir Você falou Que eu roubo Sua brisa E te mato de tédio Eu como até o MC Eu roubo sua brisa Eu te mato de pédio Realmente é o meu aliado Porque eu gosto de torturar Antes de matar E hoje cê vai morrer Torturado e impediado É o quê? Terceiro! 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 Jurado ele Três Dois Um Terceiro Rádio na sala Tá de caminhar Aí Eu não aceito nada mais Nada menos Do que todas as pessoas Reunidas presentes Nesse recito Com a mão pra cima Joga a mão pra cima Vamos quebrar tudo Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Tá todo mundo Vem vô Vem vô Aê! A fila Vem! 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 Joga a mão pra cima o e Ei! Rima de 3, 2, 1 Rima! Você falou que você curte a tortura E meu parceiro pode torturar Você pode cortar meus dedos, cortar minha boca Mas não vai impedir de falar Sabe por que meu parceiro? Porque o Big Mike chega e identifica Sopra a tortura, mas não abra a boca E não solta a informação que prejudica É! Você solta a informação que prejudica Porque quando você rima, aí senta mesmo e esquenta a mesma fita Ele falou que eu faço latrocínio Que é roubo com assassinato Porque é tipo um assalto Quando eu mato você, eles paramam pro alto Então paramam pro alto, geral que curte aqui o movimento Você tá vendo que você que tocou lá na banca, mas você é um mau elemento Cê tá vendo, parceiro? Que desse jeito, sabe que será julgado Eu sou suspeito da sua morte, acho que por isso que eu já fui condenado É! Realmente eles tentaram me julgar, falaram que é mau elemento Só que realmente todo mundo fala isso de que é parte do movimento Só que eu quero que se foda Porque agora você se encerra Eu sou um mau elemento Porque eu boto fogo, boto água, boto ar e deixo em parte da terra Boto em parte da terra Eu que te afundo e mato no cimento Bota fogo, bota água Bota o que quiser, mas sua palavra eu vou com o vento Você tá vendo que eu vou te matar Cê tá vendo que eu vou assassinar As quatro elementos torei essa bilheteria Pode me chamar de avatar Eu falei que eu era na outra batalha Mário! Olha só como aqui que você vai falha Pode botar ar, pode botar tudo Pode botar ar e pode botar vento Pra sua rima crescer é roubado Então pode botar fermento Vou botar o fermento Tô esperando a rima crescer Vou ter fermento na sua rima Mas ela não show rápido igual um suflê Você tá vendo que você é fraco Na batalha eu já te dou no meio Esse que é o problema de botar massa Vai fazer um bolão sem recheio Pode fazer um bolão sem recheio Cê ouve o corral, ô meu aliado Cê pode ser até o colo do meu Que tá sem recheio e sai o solado Por isso hoje aqui na batalha Isso não há bloco, vou ter securado Cê falou que eu sou o suflê Cê é o suflê, saiu o aliado Aê, família! Faz muito barulho pra essa batera! De quem começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das limas do basquet! Diferentemente barulho pra quem gostou das limas do Big Mike! Jurados em 3, 2, 1 Big Mike passando, sai Vai ganhando a rosa Faz muito, faz muito, faz muito barulho pro basquet!